Jesus, te dei, eu também quero te ouvir Face a face, pelo amor, inevitavelmente me atraiu Estou indo cada vez mais perto de ti E eu estou indo para o lugar da tua presença E eu estou indo para o lugar da tua presença E tudo que eu quero é te adorar e pergunhar esse amor E tudo que eu quero é te adorar e pergunhar esse amor Sem tua presença, a luz não me adivina Sem tua presença, a tristeza do amor e a alegria Sem tua presença, a luz não me adivina Sem tua presença, a luz não me adivina Eu quero ficar aqui, só pra adorar a ti Foi pra isso que eu nasci Pra te adorar E aí